Da arquitetura, tudo bem. A surpresa foi quando eu falei pra minha mãe que eu ia vir pra São Paulo, morar pra São Paulo. Direto de Rondônia, Lucas Peri. Logo ali. Olha só, quando a gente fala Rondônia, já tem que explicar muita coisa, não é? Tem, tem. Lucas, como que começa? Por onde começa essa história? Porque você se formou no Sul. É, então eu sou... Calma, me conta. É, cada hora em um canto, né? Então, eu sou de Rondônia, nasci em Rondônia, fui pro Sul me formar em arquitetura, passei os cinco anos lá, depois retornei pra Rondônia e segui no escritório da minha família. A sua família já trabalha com arquitetura? Já, meu tio é arquiteto e tem escritório lá. Então, assim, já tinha essa linha. Aí, eu fiquei pra lá dois anos e depois vim pra cá, pra São Paulo. Eu tô aqui tem uns dois anos também. Tá no meio do caminho. Tô no meio do caminho. Nem tanto lá, nem tanto cá. Tá no meio do caminho. Estabilizado ali. Me conta uma coisa, qual foi o impacto do teu tio na sua vida como criança pra você decidir fazer arquitetura? Você acha que teve alguma influência? Teve, porque teve no sentido de... porque foi algo que eu via como funcionava, já tava ali no meio e me chamava atenção. Aí, eu vi que era esse caminho que eu queria. Não teve nenhum momento, pressão pra seguir esse caminho. Eu que tive o interesse. Funcionando. Sim. Desde criança, você imaginava que você ia trabalhar com arquitetura? Não, não. A princípio, eu queria ser policial. Ah, mas acredito. O que que te chamava a atenção? Do quê? Na profissão de policial. É que meu pai é policial, então eu já tenho essa... Olha isso. Aquela coisa de ter a admiração do pai, a admiração da profissão. É, por já conhecer mais, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo, assim, fui vendo qual que eu me encaixava mais, qual que eu achava mais... fui entendendo mais de cada profissão, tudo. Você não é muito bagunceira quando você era criança, Lucas? Não. Filho de policial não pode ser, né? Tem que ser certinho. Não, mas não é nem por isso. Eu sempre fui bem tranquilo, assim. Sempre organizado, bem... Você é muito organizado, né, Lucas? É. Isso reflete também nos projetos, né? Em que signo que você é? Sou de Ares. Ariano? Só não sou briguento. Já avisando. Ariano precisa ser tudo pra ontem. Por isso que você faz assim, acontece. É, então, assim, e com os meus objetivos eu sou bem claro, assim, eu sigo bem no que eu quero. O que que a sua família imaginou, pensou, quando você falou assim, vou fazer arquitetura? Não, de arquitetura foi tranquilo, não teve problema nenhum. O negócio foi... Ele já esperava. Não, da arquitetura tudo bem. A surpresa foi quando eu falei pra minha mãe que eu ia vir pra São Paulo, morar pra São Paulo. Como é que foi isso? E eu, assim, sou bem sem noção pra dar notícia, né? Eu não tenho... Eu não tenho... Você não prepara a pessoa. Você já chega e já coloca na frente, assim, se vira com a informação. Exato. E foi num dia, assim, que eu tava analisando há um tempo já essa possibilidade e foi até uma madrugada. Minha mãe desceu pra ir na cozinha, me chamou, foi comer alguma coisa, viu que eu tava online no celular. Aí eu já tava pesquisando de São Paulo, hum, tá, acho que é o momento. Gente, coitada! Exato. Ela tava zero pensando em receber uma informação importante. Ela só queria descer e comer. É, leite da noite, né? E aí a gente tava lá na cozinha, ela cozinhando, mexendo a panela, bem tranquila, de costas, né? Eu olhando assim, olhava pra ela, olhava pro celular, olhava pra ela, pro celular. Vou falar, hein, mãe. Viu, mãe? Olha só, vou pra São Paulo, tá? Aí ela, tá, tudo bem. Vai ficar quanto tempo lá? Aí eu, então. Então, o que acontece? Que ela tá achando que você vai passar um final de semana? É, é. E aí eu falei, ah, pra sempre. A princípio, pra sempre. Aí ela virou, continua mexendo. Aí foi diminuindo a intensidade da que ela mexia a panela, tadinha. E aí ela virou de novo, só que tava chorando. Mas, assim, eu entendo que hoje é preocupação de mãe, né? Porque voltei pra lá, morava em casa, tudo. Todo mundo junto, assim. E a minha família, por parte de mãe, é bem próxima. Muito amigo. É. E tem parte da família que tá no sul também, mas todo mundo é bem próximo. Lucas, o que que te levou a vir pra São Paulo? Então, pra São Paulo foram surgindo alguns indicativos de que esse era o caminho certo. Então, assim, quando eu tava em Rondônia... Você tinha toda a estrutura em Rondônia, né? Você já tinha o caminho das pedras, ali com seu tio, pra tocar o escritório. Tinha, mas eu gosto sempre de seguir o meu caminho também. Mesmo tendo todo esse suporte da família, todo esse apoio, mas eu gosto de seguir meus objetivos. E, enquanto eu tava lá trabalhando, tinha um arquiteto que eu já acompanhava há um tempo. Ele morava em Londres e fazia projetos pro Brasil. E ele é bem focado no residencial de alto padrão. Então, ele morava lá em Londres, trabalhava pra grandes escritórios. Mas fazia projetos aqui. Fazia projetos pra cá. E eu vi que ele lançou um curso especializado em arquitetura de alto padrão. Então, na hora que eu vi, assim, eu já comprei. Comecei a estudar e colocar em prática. E nisso ele foi... Eu tô contando uma... Resumindo a breve... Resumindo! Pra entender qual que foi o ponto ali. Fui desenvolvendo nesse curso. E ele sempre foi uma referência pra mim, né? Esse profissional. Até que chegou o momento que ele viu meus resultados, viu o estilo que eu seguia, tudo, o desenvolvimento dos projetos. E me convidou pra fazer um projeto com ele. Então, a partir do curso ali. Caraca, que convite! É. Então, hoje a gente faz alguns projetos em conjunto também. E... Bom, esse daí foi um dos indicativos. Um outro indicativo bem forte, assim, foi de um grande estúdio de arquitetura aqui de São Paulo. Que eu vi pelo Instagram que eles estavam precisando de arquiteto. Pra parte criativa do concept design. E aí eu tava lá, trabalhando. Ah, vou mandar. Vou enviar. Aí pedi lá, envia portfólio. Envia, não sei mais o que. Algumas coisas assim. Eu, ah, não tenho pronto aqui. Vou enviar o Instagram. Se quiser que olhe. Se for pra dar certo, vai ser. Vai de ser. Mandei o Instagram ali. Aí deu uma semana, eles entraram em contato. Então, eles tiveram essa... Você vê como o Instagram também serve como um grande portfólio. E digo, não só pra parcerias, mas acho que pro próprio cliente final, né? Sim, sim. A questão do posicionamento também. É, tipo, se identificar pra entender quem você é, como é seu trabalho. Exato, exato. Então, assim, até pra saber qual que é a linha de desenvolvimento de projeto, o estilo. Então, assim, foram essas... O interesse desses grandes profissionais que eu tenho como referência hoje, pra mim. Que foi te direcionando pra falar, vai pra São Paulo. E mesmo esse segundo, eu não tendo ido trabalhar com ele. Houve um segundo convite também, depois do tempo que tava morando em São Paulo. Mas, segundo convite até mais... Tentador. Bem tentador. Acho que foi o convite mais tentador que eu já recebi, assim, de... Da parte profissional, realmente foi bem difícil de decidir. Mas a minha decisão foi de não... Foi de continuar meu trabalho solo. E eu pensei assim, ah... Se ele tá com interesse que eu faça parte... É, porque alguma coisa de gosto tem, né? Alguma coisa de gosto tem fazer. É, então. E aí foi... É isso. Lucas, me conta uma coisa desses... Do momento em que você decidiu sair de Vondônia e começar uma nova história em São Paulo, qual foi dos seus maiores desafios de ir lá pra cá? E eu te pergunto muito isso, porque eu sei que muita gente em casa que tem esse mesmo... É essa mesma história, né? De morar fora de São Paulo e imaginar como que é uma das maiores metrópoles do mundo. E, assim, de imunidade de tanta oportunidade, de tanto desafio que chegar aqui não é fácil. É, é, exato. Então, assim, o que eu fiz? Tinha uma forte convicção de que as coisas iam começar a acontecer com o tempo. Você veio com a cara e com a coragem. Você veio só sabendo que algo te chamava. Você não veio com uma coisa tipo, olha, já tem um contrato... Não, não. Foi eu começar assim pra continuar, sabe? Você veio com a cara e com a coragem. É, mas aí a possibilidade que eu tinha era a seguinte. Eu vinha pra cá, continuava com os projetos à distância lá pra Rondônia e Mato Grosso. O que não é... a gente consegue fazer um projeto pra qualquer lugar do mundo, né? Então, não tem problema nenhum. Vim pra cá com os projetos de lá. Com o tempo, a gente vai conhecendo... Eu não conhecia nada das lojas aqui de fornecedor. O que eu fiz? Eu comecei a fazer o meu próprio tour e conhecer os lugares. Começar a entender mais sobre os locais. Mapear a cidade. Mapear a cidade. Começar a entender melhor o funcionamento do mercado. Isso. E me apresentando também pra poder apresentar meu trabalho. Porque, assim, a partir do momento que a gente chega em um lugar novo... É tudo novo, né? É, ninguém te conhece. Então, assim, é um desafio. E aí, com o tempo, foram aparecendo mais clientes, mais projetos. Então, aqui em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Então, estão aparecendo mais também, com o tempo. Olha isso. E você chegou e veio direto pro D&D. Sim, porque eu já tinha... Por que onde veio essa parceria sua, essa conexão sua com o shopping? Daqui eu tenho amigos que já faziam... Já trabalhavam aqui com o shopping. Então, eles foram me apresentando. Então, sempre foram amigos que mostraram, indicaram. Davam direcionamentos também. Então, eu cheguei aqui sem conhecer. Mas, com o tempo, fui conhecendo as pessoas. E foram me apresentando os... Essa parte de trabalho também, né? Profissional. E a gente começa a trabalhar aqui no shopping. Chegam mais oportunidades também. Você já teve algum pedido inusitado dentro de um projeto? É... Já. Já. Me conta o que te surpreende hoje. Desse pedido que mais te surpreendeu, mais inusitado. Quer que eu fale do pedido? Quero. Já quero. Me conta. Procura. Adoro esse... Adoro esse... Bebeu até mais um pouquinho de água. Você tem certeza mesmo que você quer saber desse pedido? Então. Existia um cliente... Existe ainda. Acredito que não. Ele pediu um... Um quartinho especial, mais intimista. Digamos, um playground adulto, no subsolo da casa dele. Um quarto de jogos. É. Pode ser dizer assim. Um quarto íntimo. É. Um ambiente mais intimista, mais reservado, assim. Para momentos diferenciados. Gente, eu vou te conhecer muito a intimidade de uma pessoa. Porque ele tem que te contar o que é que ele quer nesse quarto. Exato. No projeto, a gente deixa o nomezinho mais discreto ali, né? Mas tem que saber. Porque, assim, é igual para uma... Para uma outra cliente que eu fui fazer o closet dela. Perguntei até como ela organizava as roupas. As roupas íntimas, né? Tem que saber. Não, eu adorei porque ela respondeu. Ah, eu separo por cor, certinho. No degradê ali, tudo organizado. Ah, que bom. Então, vai dar certo. Precisa de tamanhos específicos. Onde você se... Onde você se inspira? O que te inspira para projetá-las? Ah, eu gosto muito de estudar as minhas principais referências. Não tenho vários. Tenho alguns profissionais. Então, assim... O que te inspira? O principal é o Kogan. Do... O principal é o Kogan. A arquitetura, né? De uma linguagem... É... Com licença poética, muito clara. Porque o que acontece? Eu vejo que, assim... Todos os projetos são simples, mas não são... Para desenvolver a simplicidade, não é fácil. É mais difícil. Para chegar num nível de refinamento do simples, é aquela coisa. O que a gente pode tirar do projeto, ele continuar incrível. Então, assim... Não é aquela coisa de encher de enfeite, isso e aquilo. Não, não. É o puro. É a pureza, a essência do projeto. Acho que isso é o que mais me chama a atenção. Então, assim, como referência... Kogan, Arthur Casas, Isai, Jacobson, Bernardes... Então, nesses cinco ali, sendo o Kogan o principal. O que te inspira, né? É. O que te inspira na hora de fazer uma produção, de fazer um projeto de interiores, decoração mesmo? O que você faz com uma maestria? Eu gosto de conciliar, tanto para a arquitetura, quanto para interiores. Eu gosto de entender como que é o espaço que a gente está. E sempre conectar. Eu sempre busco trazer a natureza para o ambiente. Sempre conectar interior e exterior. Tem os princípios, assim, que seguem tanto a arquitetura quanto a interiores. Porque um complementa o outro. Então, assim, de integrar com a natureza, integrar os espaços interior e exterior. Usar materiais verdadeiros, nada imitando nada, assim, é o que é e aquilo. É uma pedra natural, madeira mesmo. Então, assim, acho que são princípios que vão... Que agregam a essência do projeto. Lucas, parabéns. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado também pela entrevista, adorei. E é isso.